O que é o Cláudio Starek? Sejam muito bem-vindos ao Comunidade na TV. O programa da Federação Israelita do Rio de Janeiro começa agora aqui na Band com as seguintes manchetes. 60 anos após o caso Rosenberg, vamos conversar com o filho do casal, Robert Neuropel. A Tzedakah, ela pode salvar a pessoa até mesmo de um decreto de morte. Veja ainda nessa edição. Daqui a pouco, um prato sefaradim ou esquinazim? Mas vamos de japonês. Não perca. Daqui a pouco, muitas informações sobre o 8º Festival de Cinema Judaico do Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro recebeu há duas semanas Robert Neuropel, o filho mais novo do casal Rosenberg. Suspeitos de passar segredos sobre a fabricação da bomba atômica aos soviéticos, Július e Ethel Rosenberg foram protagonistas do episódio que marcou a história em um período em que americanos e soviéticos disputavam a supremacia política e a marmentista global. Executados em 1953, o casal atraiu a atenção mundial e mobilizou protestos pelo mundo afora. Técnico do exército e militante comunista, Július foi preso em julho de 1950 e sua mulher, Ethel, em agosto do mesmo ano. Embora houvesse pouca evidência que ligasse Ethel diretamente à espionagem, os promotores, baseados no depoimento de seu irmão David Gringlass, um jovem cientista que trabalhava no laboratório onde a bomba atômica havia sido desenvolvida, insistiram que ela era o cérebro por trás de todo o esquema. Levados a julgamento, foram setenciados à pena de morte e executados na cadeira elétrica da prisão de Sim Sim, em Nova Iorque, em 19 de junho de 1953. Ambos disseram até o fim que eram inocentes. Segundo o FBI, documentos analisados na década de 1990 mostraram que Július teria sido mesmo um espião russo, mas nunca ficou provado que ele vendeu informações sobre a bomba atômica. Ainda hoje, nada confirma o envolvimento de Ethel. Abandonados pelos parentes que restavam, os filhos do casal Michael, de 8 anos, e Robert, de 6, foram adotados pelo músico Abel Mirapol e sua mulher, Anna, recebendo um novo sobrenome para evitar a exposição. Formado em antropologia e direito, Robert Mirapol se transformou em um ativista pela paz e faz conferências mundo afora sobre a história de seus pais. Há 22 anos, ele criou o Rosenberg Fund, que arrecada doações para dar amparo a filhos de ativistas perseguidos e pessoas que, por situação ilegal, não puderam mais cuidar das próprias crianças. Milhares de brasileiros enviaram abaixo-assinados ao governo norte-americano, pedindo perdão ao casal Rosenberg. Por esse motivo, Robert fez questão de vir ao Brasil no aniversário de morte de seus pais. Em sua passagem pelo Rio de Janeiro, Robert fez palestras no Midrash e lá conversou com o Comunidade na TV. Você diz que não se lembra claramente quando ficou sabendo da execução de seus pais, mas quando ela começou a chamar a sua atenção? Foi depois do meu sexto aniversário, em junho. No final daquele ano, em dezembro, percebi definitivamente que nunca mais veria meus pais. Não sei o que uma criança realmente sabe sobre morte e o que ela significa, mas eu sei que aquilo entrou de vez no meu consciente. Tive a ajuda do meu irmão, mais velho, para me explicar tudo aquilo. Então vocês costumavam se ajudar? Posso dizer que ele me ajudava mais do que eu a ele, pois era mais velho e tinha essa responsabilidade. Sempre estávamos juntos e por isso somos muito próximos. Isso fez uma enorme diferença para mim. Vocês pretendem tentar limpar a memória de seus pais da condenação e já pensou sobre vingança? Eu não posso apagar a história onde aponta meu pai cometendo algo ilegal, mas eu posso mostrar que eles foram mortos por algo que não fizeram e que minha mãe não era culpada de crime algum e que também a atenção dos meus pais era positiva. Você me perguntou sobre espírito de vingança, mas o problema com a vingança é que ela não ajuda e faz as coisas piorarem. Como você aproveita então essa energia, esse desejo e a coloca em bom uso? Isso se chama vingança construtiva. Isso é o que eu tenho feito. Eu tento usar da força que tentou destruir a minha família ajudando outras famílias. Você trabalha com filhos de ativistas presos. Quantos existem hoje nos Estados Unidos detidos? Nós ajudamos centenas por ano. Tenho certeza que existem mais de mil. Encontrá-las em um país de 300 milhões quando temos um orçamento bem limitado é difícil. A gente não pode ir em cada canto do país. É quase impossível. Infelizmente, não sabemos quem são todas essas crianças. É um pouco infelizmente que não sabemos mais sobre quem são essas crianças. Você acha que o sistema judicial americano evoluiu se comparado com a época dos seus pais? Acho que o sistema judicial americano evoluiu depois dos anos 50 e 60. Se aprimorou e se tornou mais liberal. Os direitos humanos, civis e constitucionais se tornaram mais importantes em relação à segurança nacional. Mas essa tendência mudou especialmente depois de 11 de setembro de 2001, quando novamente tivemos o governo dizendo que, ao invés de conspiração comunista, temos a conspiração terrorista internacional. E eles iriam nos destruir. Quando você tem um sistema judicial que te permite a tortura, sem o julgamento para dar continuidade, é uma situação ruim. Hoje é o que acontece no meu país. Ou seja, o que fizeram com meus pais em 1951, hoje seria legal. Então, de alguma maneira, hoje o sistema judicial ainda é pior do que antes. Quais são os objetivos de sua visita ao Brasil e o que você está achando da comunidade judaica do Rio? O principal motivo da minha vinda ao Brasil foi por causa dos milhares de brasileiros que fizeram um abaixo-assinado para libertar meus pais. Então, esta seria uma oportunidade de agradecer, mesmo que muitas pessoas já nem estejam mais aqui. Como era o seu contato com o judaísmo na infância, com seus pais e nos dias de hoje? Eu cresci em Nova York, onde naquele tempo tinha a maior comunidade judaica do mundo. Portanto, meus pais eram bastante judeus. Um casal amigo deles, que também foi no casamento dos meus pais, dizem que a cerimônia foi tradicionalmente judaica. Depois, com meus pais adotivos, os Mirables, eu mantive a tradição, pois eles eram judeus tradicionais. Eles faziam questão de nos levar em atividades judaicas, em programas que falavam sobre Bar Mitzvah e a história do nosso povo. Tem alguma mensagem para deixar para a comunidade judaica do Rio? Olhem para o mundo de uma maneira geral e olhem os problemas. Se perguntem, como posso contribuir com alguma coisa positivamente? Porque esse é o único jeito que vamos romper a cadeia. Robert, obrigado de novo. Estamos muito, muito feliz de estar aqui. Até a próxima vez. Sim, espero de voltar. Daqui a pouco, muitas informações sobre o oitavo festival de cinema judaico do Rio de Janeiro. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Os filmes irão abordar diversos temas sempre sob a temática judaica Neste ano, os filmes mostrarão uma identidade judaica mais atual A gente está trazendo filmes que falam muito assim, da identidade judaica atual, seja dos israelenses, seja dos europeus, então tem muito filme contemporâneo de Israel Entre as novidades está o filme Missing Father, que conta a história de um filho que faz uma viagem pessoal em busca dos mitos que envolvem a memória de seu pai, um tenente-general Outro filme que fará sucesso é Minha Querida Irmã, baseado em uma lenda marroquino-judaica moderna O filme fala sobre uma história de amor entre uma mulher, seu marido e o fantasma da irmã desta mulher Este ano, as crianças também poderão assistir aos filmes e participar da oitava edição do Festival de Cinema Judaica Temos três filmes, as crianças estão em destaque neste festival, não necessariamente filmes infantis, mas com crianças A gente tem o Leia e Daria, que são menininhas que dançam durante a Segunda Guerra Mundial Tem a menina judia e a menina não judia que competem, lógico que uma vai ter vantagem E também temos outro filme que é muito legal chamado Vanderkinder, que é um filme que traz duas crianças que são gênios da música Eles tocam violino, piano muito bem e também, falando de amizade, eles vão ficar amigos de uma menina não judia E também nessa linha da amizade dos judeus interagindo com não judeus, que é uma temática sempre atual Tem um filme chamado David, que foi um dos mais concorridos Ele trata de um menino árabe chamado Daud, que ele não é bem aceito no grupinho dele Ele acaba conhecendo os meninos judeus com que ele passa a andar e eles não sabem que ele é árabe E ele ganha o nome de Davi, todo mundo chama ele de Davi As entidades judaicas são responsáveis por selecionar os filmes que interessam a cada instituição E a renda é revertida para elas Os ingressos para o festival poderão ser adquiridos na Fierge ou nas próprias instituições a partir do dia 9 de julho Quem se interessar ou precisar de informações pode acessar o blog do festival e a página oficial no Facebook Lá vocês encontrarão os trailers de todos os filmes O festival está chegando!